Olá, Val Torquinha aqui. Bom, hoje eu vou dar uma dica que eu achei que seria irrelevante por algum tempo. Só que uma leitora perguntou pra mim, eu falei, ah, por que não dar essa dica? Ela perguntou pra mim, Val, como usar essa sandália sem esparramar os dedos aqui? A fábrica que faz essa sandália, ela não tem noção se o seu pé é gordinho ou se o seu pé é magrinho. Então, se você tem o pé magrinho, o que vai acontecer? Vai escorregar e os dedos vão ficar assim, ó. Parece que você pisou numa casca de banana. Infelizmente, acontece isso. Muito estranho, ainda mais com um look festa que é muito chique, né? Vai ficar totalmente deselegante. De uma fabricação pra outra tem diferença, tá? Da modelagem, porque eles fazem isso aqui pensando num pé mais gordinho, né? É melhor entrar todos os pés e ficar largo do que correr o risco da pessoa não comprar porque não entrou os dedos dela aqui. E ela é assim, né? Curvada. Então, além dela ter a alça larga aqui, ela ainda é muito curvada. Então, a minha dica ou é de fabricação diferente, que tem uma modelagem mais justinha, ou é você descolar a alça de um lado só. Não precisa ser dos dois lados, de um lado só. Descola de um lado, enfia até ficar a medida dos seus dedos certinho e cola de novo. E aí, vai ficar a modelagem certinha no seu pé, porque não tem outro jeito. Antes de comprar, já perguntar se tem outra fabricação do mesmo modelo da sandália, tá? Se não tiver, tenta ajustar ela tirando a alça aqui e colando ela mais justa, certo? Se você já tem e quer resolver, é descolar de um lado, porque ela é fácil de descolar. Você descola de um lado, coloca cola e enfia até ficar o seu dedo certinho aqui, porque aí ela vai ficar mais justinha. Porque eu não vejo outra saída pra essa sandália, tá? E é muito ruim, porque fica com uma sensação muito estranha nos dedos, os dedos pra fora, né? Fica parecendo dedo de dinossauro, sei lá, fica aquela coisona assim, ó. Muito estranha, ainda mais com look festa, que é muito chique, né? Vai ficar totalmente deselegante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no canal e me contar se vocês gostaram da dica, se foi relevante pra vocês, tá bom? Então, é isso. Beijo, fica com Deus. Beijo, fica com Deus.